Eu sei que é ser anachada. Fazer mal nem sempre é a melhor coisa que a gente tem. Como diz a minha mãe, tipo, ela fala assim, eu começo uma semana antes do sofrimento devagarzinho. E eu acho que, até eu aprendi isso dela, na verdade, de fazer, começar uma semana antes, mas não por causa do sofrimento. Mas mais por causa da organização. Eu sou uma pessoa que, apesar de oficiana, eu tenho a minha dor. Tudo que não aparece de vírus no meu mapa astral é sobre os dinheiros de organização. E a mala de viagem, então eu comecei a pensar no que eu queria falar pra vocês, eu falei pra Vi, que foi a palestra que mais tema mudou, foi vir fazer essa pra vocês. Porque eu quis montar uma mala, realmente, como se eu fosse viajar, né? E aí todo mundo falou assim, mas Vanessa, que nem ela, ela saiu daqui e falou, por que é que eu viajo com uma mala de mão? Então, a primeira coisa que eu vou falar pra vocês é, gente, aqui tem uma mala de mão, porque eu, geralmente, viajo muito Rio e São Paulo. Rio e São Paulo, ou qualquer outro lugar do Brasil que não seja um destino que eu ataca muitos dias, tal, a mala de mão, ela super funciona pra gente. Mas é lógico que a gente tem que ter uma segunda bolsa. E aqui estão, aqui eu acho que está o segredo do sucesso. Listar qual a programação que você vai fazer. A programação no sentido assim, eu penso nesse, eu penso fazer quantas saídas noturnas? Eu posso fazer durante o dia que eu posso ir de tênis, eu posso ir de salto? Isso tudo tem que ser pensado e o melhor é que você faça isso num papel, que não adianta, a gente esquece. E aí, o que que eu penso? A gente fala, é tal, eu vou sempre pensar em uma peça de baixo, pra cada peça de baixo que eu levar, eu tenho que pensar pelo menos três partes desse final. Ou um mínimo, um metro. No meio, duas, tá? Ah, mas Vanessa, eu vou levar com outra coisa. Não, você não vai levar com outra coisa. E você vai levar de acordo com os eventos que você tem. Um pijama, ele não tem a cara de pijama. A não ser que você faça já com a namorada no look, você tem que sensualizar. Mas não, não, não. Entendeu? Eu levei lá, porque assim, se tocarem na porta, você tem que poder abrir a porta. Eu penso tudo nisso. Ver aqueles caras te entregar e você falar toda sensual, ela falar toda sensual. Eu acho que, entendeu? Não é da vida. Pra mim, eu acho que a gente tem que pensar nesse resultado. Então assim, levar duas peças, e que sejam peças decentes, que você possa tá de calcinha, tem tudo de ó, mas que nada está bosta, eu acho que vai ser uma diferença. O que faz a maior diferença é você tá com a roupa de dia, você tá com isso aqui na sua bolsinha. Você botou o lenço, você usou sua roupa. Você bota um tênis, você sai do dia. Você esfriou, bota uma segunda tênis embaixo, você esfriou. Jogou um lenço, você... Então assim, é uma roupa que você pode, com a mesma roupa, você usar cinco dias e você mudar a cara dela. Bota com cinco, sem cinco. Exatamente. E aí, tipo, ou o matacão ou o vestido. E por que a peça única? Porque a peça única, naquela hora, aquele momento que você acorda, desesperada, e você não quer nem pensar, a peça única é uma peça só. Se eu botar a calça preta com essa blusa clarinha, eu posso botar a caixa menina, mas eu posso botar esse casaco, o vestido. Se eu botar essa salha com essa blusa preta, eu jogo isso, mas eu também posso botar, se eu quiser fazer uma blusa clara, jogo essa. E essa peça aqui também vai em todas elas. E a calça branca tem uma coisa, todas essas coisas entram na calça branca e o casaco também entra em todas as peças. E, pra completar, eu quero levar uma, agora levar uma facinha, camisa, e aí eu pensei em levar uma camisa. Por que preta? Porque a preta vai em todas as três. Então aqui, se você for parar pra pensar e contar, eu tenho minimamente nove, dez, onze blusos aqui, completamente diferente do outro. E mudando, só combinando as peças do outro. E até o final do vídeo. E também vai vocês passarar? A ACESSA